Desculpa, assim, só um complemento do que você tá falando, só pra não esquecer de falar. O Jordan Peterson, ele fala numa palestra dele, uma palestra bem antiga, 2016, 2017, que ele começou a ir em programas de TV, ele começou a ganhar uma grande notoriedade e tinha momentos que ele ia falar sobre uma pauta e ele falava que ele, vamos dizer assim, ele fazia um somebody love, não domino essa pauta, but I'm here, tô aqui, a galera espera que eu fale ali algo, não é realmente, as crianças na África e lalali, lalaló. E ele começou a perceber que ele saía da entrevista e isso ficava na cabeça dele, pô, por que eu falei isso, cara? Pô, mas por que que eu, eu nunca estudei essa pauta, por que que eu falei isso? E ele começou a ficar incomodado, até que um dia ele chegou numa entrevista e caiu numa pergunta de algo que ele não tinha estudado, ele foi falar, ele deu uma travada e deu uma crise de ansiedade dele ali no meio da entrevista, ele virou, falou assim, a partir de hoje eu não falo o que eu não acreditar, ou o que eu não estudei, e ele falou, palavras dele, mais de 90% do repertório dele em entrevista, em programa de TV, caiu, falou assim, pô, cara, eu só sei falar sobre isso e sobre isso aqui, o restante de tudo que eu falava eu não sei, eu não estudei a fundo, eu não tenho uma opinião formada realmente, e aí o que que ele fez? O que todo mundo deveria fazer, ele falou, então eu vou estudar, aí eu quero falar sobre economia, então deixa eu ver o que que é, vou estudar tributarismo, vou estudar economia, pra daí, então eu parar de falar aquilo que eu não sei, então ele sentiu na pele uma questão psicofisiológica, como se ele tivesse experimentado uma trava, uma trava psicofisiológica ali, falou, bom, como que eu resolvo essa trava? Aprendendo a falar sobre aquilo, e quando ele aprendeu sobre os temas que ele não dominava, ele relata que ele parou de ter essa questão de chegar em podcast, em entrevista, e tal coisa, não, tal coisa eu não sei, assim, eu poderia arriscar a falar, e aí eu vou falar, agora sobre isso eu posso falar, eu sei, eu estudei, e complementando o que o Gustavo falou, isso é muito bacana, o Jordan Peterson é um cara, é um grande intelectual, essa é uma pessoa que é um afresco entre os influencers intelectuais de hoje em dia, então assim, ele, Thomas Sowell, é muito, muito bom você saber que existem pessoas assim que são consideradas intelectuais, mas esse cara tá dizendo pra você, olha, eu ia em programa de TV até ontem, falava coisa que eu tava ali, me enchendo em linguista, entendeu? E acho que é isso, o Machado de Assis ele faz isso, uma crítica, uma crítica muito forte social e tal, mas é uma crítica aos intelectuais ali, de qualquer área que seja, aos intelectuais, principalmente. Com toda certeza. Queria saber de vocês, como que vocês enxergam, como se tornaram um medalhão hoje? Vamos supor, cheguei na internet, não tô nem aí pra ética, pra honra, eu quero só ficar famoso, quero ser um medalhão, o que que eu tenho que fazer? Seja um idiota. Boa. Como? O Victor, se me der uma parte aqui, o Machado de Assis traz um termo pra isso, eu vou gastar o lexo aqui no hebraico, mas é shibolet bíblico, né, que era uma, essa palavra, shibolet, eu acho que é assim a pronúncia, era uma briga entre duas tribos ali, e os sujeitos estavam tentando se disfarçar, atravessar a fronteira. Ele fala, você é de tal tribo? É, então fala shibolet. Se você falasse shibolet, você era de uma tribo. Se você falasse de outra, é a mesma coisa se fala assim, fala para um carioca, fala isqueiro aí, shiqueiro, shiqueiro. Se ele fala shiqueiro, é que ele é carioca. Então, o Machado dá esse termo, que era feito para distinguir as tribos, mas que hoje em dia é aquela coisa, até gostaria de fazer justiça aqui ao autor do texto, mas eu não vou lembrar. É um texto que foi publicado no Censo Incomum, que o cara acaba mencionando assim, cita uma piada, né, do Twitter, de um cara que diz assim, a que ponto chegamos que só do cara fala a palavra, o termo neoliberal, para se referir a alguém, eu já sei a opinião dele sobre a Maria Bethânia. Quer dizer, o cara, ele compra ali o pacote, né? Ah, o que eu preciso comprar, o que eu preciso ser para parecer bonito? E eu já sei a opinião dele. Aqui, ó, só. O nome do autor do texto é Flávio Morgenstern. Ah, é do Flávio Morgenstern? É. Eu gostaria de acrescentar sobre o que foi dito, sobre os termos utilizados, fascismo, comunismo e sem nenhum peso nas palavras, eu lembro muito do Admirável Mundo Novo, tem uma, um dado momento que tem uma expressão que é, ó, Admirável Mundo Novo, que encerra pessoas tais. Porque ali, eles têm, no modo de ensino, de ciência, no livro, na obra, é por repetição. Então, as pessoas literalmente decoravam, até a definição de ciência, entendeu? Eles se diziam uma sociedade cientificista, mas eles tinham uma definição para isso, mas ninguém entendia o que isso queria dizer, entendeu? E repetiam essas frases, daí quando perguntavam, ah, mas o que é tal coisa? Tem um momento que eles perguntam, que é logo no início do livro, pergunta sobre o Rio Nilo, e a pessoa não sabe responder. Daí ele fala a frase, se não me engano, hoje toma a dádiva do Nilo e a pessoa completa. Ela sabe completar. Ela não sabe nem definição, não sabe falar sobre o assunto, não sabe explanar sobre aquilo, não sabe aprofundar uma discussão sobre fascismo. Tipo um analfabeto funcional, né? Mas ele sabe repetir a palavra fascismo e encaixar em N contextos, sem nenhum contexto histórico, geográfico, nem nada. Bom, passo a palavra. Seu Crivelar, você vai querer tornar a palavra ou responder alguma coisa? Se não ficar um monólogo aqui, vocês não suportarem isso. Fique à vontade, por favor. Mas a citação do admirável mundo novo é admirável, mundo novo. Mas veja que o ápice de uma sociedade cheia de mendalhões é uma sociedade totalitarista. Os sujeitos ficam sempre dizendo cheios de autoridade, cheios de si, tal, 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 até um ponto que o discurso fica uníssono, que todos têm que professar o mesmo credo ali, não necessariamente ligado à religião, nesse caso ligado à ciência, como uma religião. Não, tem uma coisa que eu queria colocar, aproveitando tudo o que foi dito. Aproveitando tudo o que foi falado até aqui, é muito interessante ver o que acontece. A gente tem muitos medalhões, hoje, na nossa sociedade, tem muitos medalhões, a internet, a Câmara dos Deputados é um lugar, você acha, em muitos lugares, universidades, ou seja, em muitos medalhões. E o que eu, pelo menos, noto de comum desse pessoal que é medalhão? Preguiça. Porque você pega o quê? Você fala assim, o cara, ele lê a capa externa do livro, pô, entendi. Ele lê a capa externa do livro, pô, entendi. Pá, 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 pá. Ele bota de cartinha e fala assim, porque livro tal é isso, livro tal é aquilo. Ele fala assim, campeão, e aí? Então, fica muito isso. E eu lembro do Olavo falando, o Olavo, ele diz uma coisa muito interessante. Buscar a verdade dá trabalho. Buscar a verdade é um negócio complicado. Por quê? Porque você vai ficar em dúvida, você vai ficar até em dúvida, no sentido de dúvida, mortalmente em dúvida. Eu falo assim, pô, será que até o momento, do jeito que eu atuei, eu não era... Aí voltando e pegando pro medalhão. Eu não era medalhão da vez? Eu não era o cara que estava errado? Então, tipo assim, é essa a questão. Eu percebo que os medalhões hoje são grandes preguiçosos, que querem ganhar a vida de jeito muito fácil, que é o que o medalhão ali se propõe. Vem cá, filho, eu vou te ensinar a você chegar, ganhar a vida bem, fazendo pouco, sabe? Levando na maciota ali, sem muito dinamismo. Então, eu vejo isso. Pra finalizar essa pontuação. Os medalhões, eles são grandes preguiçosos. E tem que ficar claro, que buscar a verdade dá trabalho. Buscando aquilo que o Jordan Peterson falou, ele é um cara que a gente sabe que é extremamente inteligente, extremamente culto, um cara que tem muito conhecimento, mas ele admite, ó, eu tenho dois, três grandes conhecimentos aqui. Você entendeu? Tipo assim, uma comparação, eu aqui e o Jordan Peterson lá. E ele admite, ó, eu tenho pouca coisa, então vamos de leve, garotada. Vamos devagar, entendeu? Respira, vai com calma, tem tempo.